Esta obra foi uma obra que arrancou há cerca de nove meses atrás, num prazo que estava definido como de 12 meses. Neste momento estamos praticamente na fase final da obra, em fevereiro estará completamente pronta e disponível para estar novamente reaberta ao público. O investimento de grande monta feito aqui na requalificação daquilo que é o património aqui no centro da Vila de Cascais, este património belíssimo, mas que após estas obras de requalificação vão ficar ainda mais bonitos e disponíveis e abertos para o público. Também com uma parte de museu que nos contará toda a história deste monumento. Música